A chile é muito sinistra Olha, tem um cara lá Freguei Vou tirar essas caixas aí, tá bom? Se não quer que tire Fechou em cima ou dá? Ah velho, tô foda Roubei o flag de alguém Caraca, esse mapa aqui é muito... muito irado O cara põe... atira em cima Caraca, como é que eu sobe aí Lucas? Caraca Ué Abaixado? Ih Ih Ah Que isso, bagulho inclinadão Invocado foi o Lucas Ei Caraca Caraca Ei Massa esse louco Caraca Cadê esse cara? É Ah Tem o cara ali ó Mata ele E ai Perderam só o rombo Tem que tomar a base de C Nossa quem matou o cara lá? Eu não Foi Foi o Lucas então O Lucas ou o Jandes Ai não Ele ficou na B Cara cadê o caralho Caralho mano O Lico o 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 marca o cara por Marca, aceitamos, freguei, terceira vez já, tá bom, tô vendo, ah, vou tirar nele, toma, ih, agora tem um montão, ó, ah, não, avião, avião, cuidado aí, やってi igual, avião, apanile, atá 2000, ai, atá 3000, não, avião, burned hitler, Guildenrd. Ele tá em, eu tô aqui em cima, ai caralho levei levei na cara mano o cara deitou eu fiquei com pena de tirar no cara só ai que tirão matei matei ele mano o cara desce desce o cara ta tirando ai o avião o avião tem um cara aqui em baixo tem um cara aqui em baixo tocando bomba ele é matei 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 toma aque essa foi bonita aque essa foi bonita o cara é bonita to ganho to ganho aqui na frente toma toma lucas aprenda da headshot ai o cara em cima correndo ai o cara andou na roda mané eu vi ali em baixo ali em baixo deito deito matei boa, boa o cara me sentiu nossa quantos nossa out tu ta ganhando bomba Caraca! Quem foi esses dois aqui que eu matei aqui em cima? Nossa, tá caindo bomba aqui, cara! Quem tá atacando suas bombas? Ah! É morteiro, é morteiro! Caraca! Caraca! É morteiro! Cadê o carro? Estamos perdendo o objetivo Charlie! Ah, tô vendo! Vamos! Ele tá ali, olha a sombra dele ali! Ah, viada! Matei já! É o campo! Matei! Eles aqui, olha, nas cestas! Ei Lucas! Ei Johnny! Que coisa que você é? Caraca! Ah, o cara aí, cara! Que burro! Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Perdemos o objetivo Delta! Amor! 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 Que acho que sem nada! Tem gente a história! Morreu! Não é apropribe! Não é apropriado aquele block. Mas ainda tem nada de near! Se alguém nascer de batedor, eu tô precisando de munição. Batedor não. Suporte. Ai, morri, Romulo. Pô, o cara ficou até... Morri. Não foi de Marte não, mas morri. Tá bom, eu tava só com uma bala. Não, John, eu morri. Peraí, peraí, eu nasci aí, ô Lucas. Fica aí. Nasci. Ai, cara, caí. Ué, Lucas. Eu nasci e caí. Fica aí, rapaziada. Não sai daí, não. Ah, não. Tá, de sacada. Tomamos o objetivo eco. Caiu, Johnny. Cai, pô. Tô pegando macete. Poupa do Lucas. Tô pegando, meu irmão. Ah, eu quero... Eu quero ficar no macete. Eu também quero. Vara, Romulo. De novo. Me ressuscita aí, Jack, viado. O cara, o médico, passa em cima, mano. Mas não ressuscita o cara. Obrigado. Ele. Eu ganhei a grande frente. Lucas. Ô Lucas. Lucas. Tomamos o objetivo, Charlie. É, pô. Tu já viu isso? Esse mini tanque é mó doideira, cara. Ele... Ele dá um tirinho, explode o tanque gigante. Ah, velho. Tem onde é esse cara, mano? Vai, com o amor. Aonde? Que bandeira? Eu não sei... Não, tu tá longe de mim, eu tô na base C. Eu acho que tu vai perder. Estamos perdendo. Corri pra bomba de gás. Corri pra bomba de gás. Corri pra bomba de gás. Cadê vocês? Tá onde, Ron? Quem tá no tanque? Tem outro tanque aí, ó. Breno, tem outro... Vai por trás, vai... Vai por trás da direita, descosta, vai! Grande abraço! Mount bola nele. Tá com a beleza nele. Na frente, ele? Tá com a torna. Ah, meu. O cara me empurrou. Vai por trás do獰. Vamos lá. A謝 anedo, alguns são mais. Noob! Oi! Oh, wow! Ai, olá! Mentira, não sou eu não. É, mano, porque eu tava só no sniper. Aí, 27. Uh, mas tem 17 com a Martini, Romulo. Mano, a Martini é muito boa. E não sei quem entende... Quem entende é o Lucas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.